E aí povo, é bom? Vamos lá, continuar. Já pegamos o fruto que tinha liberado né, vamos lá para o nosso episódio de sábado. A gente tem a missão do Benedict Arnold. Vamos lá, vamos lá. Como faz as exigências depois de Momoff? Não tem mais ninguém a quem recorrer. O Cooper Ring me informou que se infiltraram em West Point. Acredito que queiram matar o Major-General Benedict Arnold. Não entendo por que precisa de mim. A perda dessa figura seria devastadora para a causa. Deve ser feito sem o conhecimento dos soldados. A mera ideia de que os patriotas estão sem defesa seria devastador para a moral, para a guerra. Pode fazer isso? Será feito. Mas nunca mais me chame. Se o frio do inverno está lhe subindo a cabeça, o tônico herbáceo do Doutor Fletch é o que você precisa. Para alívio instantâneo, adicione um pouco de água perfeita. Tudo o que você precisa... De pesca, venha ao Cap'n Hornbills. Seja uma frota ou pescador que fim de semana, ele tem de tudo para fazer o salto da... Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu tenho muitas coisas para a satisfação de vocês, meus amigos. Então, vamos lá. 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 Que aleatório. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você está bem? Tão bem quanto poderia estar considerando a situação. Você? Mesma coisa. Mas estamos perto. Tão perto. Precisamos conversar sobre isso em algum lugar com menos ouvidos curiosos. Clinton concordou? Está feito. Só resta a questão da minha compensação, algo muito importante para mim. Entregue esta carta. Garanta que ele a receba. Por favor, tenha cuidado. Um erro a esta altura seria algo infeliz. Quando conseguirmos sair do outro lado disso tudo, garantirei que se torne Major Antré. E serei generoso. Você quer dizer John Ansel, senhor? Sim. Sim. Um erro a este tipo de fraude. Vamos lá. Ahem. Senhor. Senhor. Garantam que não estamos sendo seguidos. Matem qualquer um que nos vir. Vocês podem parar por aqui. Fiquem de olhos abertos e venham me encontrar quando virem a fumaça. Sim, senhor. Estaremos esperando o Major André. Tchau. 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 Coçou. 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 Alto. Senhores? Acredito que sejam do nosso grupo. Que grupo? O grupo inferior. Somos? Ótimo. Sou um oficial do exército britânico e não devo ser detido. Vou atribuir esse incidente a fadiga. Nós não somos britânicos, meu amigo. E você está preso. Isso foi um teste. E vocês passaram. Sou um oficial dos patriotas, na verdade. Aqui estão meus papéis. Mentira! Matem-no e levem a cabeça dele ao perundante. Não. Não o matei. Em vez disso, revistem-no. Minha nossa! Seu nome verdadeiro é Major André e está com os britânicos? Ele carrega esta carta em nome do Major-General Benedict Arnold. Arnold é nosso oficial comandante. Prendam o André e levem-no até o comandante Washington imediatamente. Vou falar com o Arnold. Nossa senhora. Sons paradas. Tchau, Sons paradas. Tchau, Sons paradas. Tchau, Sons paradas. Tchau, Sons paradas. CENS-no. Tchau, tchau. 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 Arnold chegou até o abutre. Em fila. Em fila. Precisamos manter o forte. Que homem lá, pô. Oh, meu Deus do céu, cara. Façam-nos recuar. Tá de sacanagem comigo, né? Oh, meu Deus do céu. Precisamos manter o forte. Arnold nos traiu. Aquele maldito vira casaca. Vamos proteger o forte. Depois lidamos com o Arnold. Sim. Arnold chegou até o abutre. Façam-nos recuar. Fiquem firmes, homens. Fiquem firmes. Tchau. 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 Fiquem firmes. Vem fila. Vem fila. Tchau. Tchau. A grupe está na bandeira! Amém! Em fila! Em fila! A grupe está na bandeira! Amém! Arlon chegou a dar uma curva! Façam-nos recuar! Fiquem firmes, homens! Estamos firmes! Precisamos manter o foco! Fiquem firmes, homens! Fiquem firmes, homens! Fiquem firmes! Façam-nos recuar! Fiquem firmes, homens! Continuem correndo, idiotas! Conseguimos! Muito bem! Conor! Arnold estava por trás de tudo, mas escapou! Se você não pegou, ninguém poderia! West Point está segura e o Major André será enforcado por seus crimes! E Arnold! Vamos tentar encontrá-lo, mas tenho minhas dúvidas! Em quem podemos confiar agora, se os heróis patriotas estão nos traindo? Você colhe o que planta! Não, 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 não... Não, 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 não... Então, beleza, povo! Terminamos as missões aqui de Benedito Arnault! E amanhã nós continuamos! Fiquem bem, se cuidem! Valeu! Falou e fui! Tchau!